E aí e não aqui eu posso produzir borracha o fumo café e seda e não temos borracha um that's not good Nada bom Tá, então talvez não seja uma coisa que eu possa explorar agora A gente desbloqueou a plantação do seringueiro, mas não tá aparecendo pra mim porque eu não tenho lugar disponível pra criar isso Então não adianta a gente descer aqui Nós deveríamos ter vindo talvez pro telefone, galera O plástico seria maravilhoso, mas falta Ah, tem esse setor aqui, né, de ferramentas pneumáticas, tá bom, a gente quer ir nele Ok, seja bem-vindo quem chegou Som, som, obrigado pelo foda, meu querido, tamo junto Tá na hora de começar a pensar em favorecer os sindicais, eles costumam apoiar boas leis Tá, mas é que eu não tenho lei mais que eu quero passar Quanto está o seu bônus de burocracia? Boa pergunta Não muito É isso aí Deixa eu ver Cara, a gente tá perdendo muito dinheiro E não foi só por causa da taxação de decor, não Uma coisa muito errada aí Inclusive, serviços tá dando mais grana do que grão, por exemplo Uau Eu não quero subir isso aqui pra baixar o nível de padrão de vida Inclusive, vocês viram que mudou aqui a carinha? Tá mediano agora Da hora, da hora, da hora O que é que vocês não estão me pagando? O que eu fiz? Por que que esses caras não estão me pagando? Por que que os capitalistas não estão me pagando? Eles não estão ganhando dinheiro? Tem nada de errado E tem capitalista aqui? Não estou entendendo Agora já normaliza de certo Sei lá Contas improdutivas A galera não quer me vender vidro mais Ou então tá vendendo num preço maior Ok, né? Deixei Deixa eu vir aqui rapidinho, galera Serviço Tá faltando serviço Mas, sinceramente Pra aumentar aqui o nível dos serviços A gente teria que utilizar mais vidro E vidro é uma coisa que a gente não tem agora Ah, tem iluminação É verdade A gente pode gastar eletricidade pra fazer isso O que significa que nós queremos produzir mais energias elétricas Ok Vamos fazer isso, galera Indústria Energia elétrica Consolho motor Tá fazendo mais duas aqui, né? Fazer mais duas aqui Duas aqui E duas aqui Isso pra baratear o preço do serviço, tá, galera? Ah, meu custo também aumentou Por causa do exército, galera É verdade Agora eu devo estar devendo Não, não tô devendo um bala ainda, não Claro, talvez, do exército Não é muita coisa 8k de diferença Não faz diferença nenhuma aqui Ah Capitalistas Come on, man Por que vocês pararam de transferir dinheiro pra mim? O que que tá acontecendo? Só porque eu tirei o, 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 o imposto? What the hell? Não entendi, galera Teoria, os capitalistas aqui estão bem ricos Prósperos Abastados Etc I don't know Eu cortei a taxação De o deste lado Que me dava 20k E não 100k Desbloqueando dignamente, ok Ah Navios Onde tá a maior parte da nossa despesa? Mercadoria pra construção militar, ó Tô pagando uns 50k nos quartéis Talvez eu tenha construído quartel demais Viramos terceiro lugar aqui Graças à construção de quartel Mas eu não acho que a gente vai tancar Essa Isso aqui não, né, galera? Tipo, impossível tancar isso aqui, né? Vou diminuir os salários militares aqui rapidinho Hum Estou achando que foi a quantidade de quartéis que a gente fez mesmo, galera Sinceramente, acho isso Bom, na real não foi, né? Foi porque o investimento coletivo aqui parou Não sei exatamente porquê Tem alguma coisa muito estranha Deixa eu olhar aqui Política Governo Os industrialistas estão felizes comigo, ok Ahm No Nas minhas construções Tá tudo como capital aberto Praticamente tudo como capital aberto Isso aqui não tá como capital aberto Isso aqui não tá porque eu ainda não inventei certas coisas ali Eventualmente estará Fábrica de munição não posso porque falta cartucho explosivo, ok? Daqui a pouco a gente faz Negócio de arte tá correto Usina de energia tá com capital aberto Eu, sinceramente, não sei Arredondou Os caras simplesmente se recusaram a transferir grana pra mim É isso Será que tem a ver com o Brasil? O Brasil tá me custando 20 do Cato Não é isso Não sei porquê Vamos ver se vai normalizar, galera Mas... Bem estranho, né? Bem estranho Bem estranho Ó, tão estranho Que o jogo até travou Mas o principal motivo Foi justamente porque A transferência do coletivo aqui parou E, assim Não faz sentido Não deveria ter parado Entendeu? Isso aqui é o principal motivo Da gente tá perdendo tanto dinheiro agora Se aquilo ali não arrumar Eu, sinceramente, não sei O que vai acontecer Eu não sei o que poderia fazer Ah... Não Eu realmente não sei o que poderia fazer isso, não O serviço tá caro Mas não tá tão caro Botas comerciais improdutivas São essas Isso aqui tá inativo Tipo Não tem nada muito errado aqui Além da minha dívida crescente Hello there Coveiro Como é que você tá? Seja bem-vindo Ah Produtivos Preciso de comboio Ópio tá caro Mas a gente é importante Essa porcaria Outro Tutu Um já Pra importar mais Porta aí Ahm... Um monte... Mercadorias do governo cara Madeira Uh... Será que é madeira? Será que é madeira? Tá caro Mas não tá tanto assim também não Pô Vamos cortar aqui Só pra... Dar uma barateada Ok Carvão, vidro I don't know Regiões isoladas Isso aqui Baixo acesso ao mercado Capacidade de tributação Insuficiente Em Valência Será que é isso? Não acho que seja também Mas vamos lá Não sei porquê Começou Sem eu entender o porquê Aparentemente vai continuar Sem eu entender o porquê 189k de salário do governo Administração do governo Isso foi o estouro de uma bolha imobiliária É... Só pode, né? Galera vai ganhar uma aprovação ali Pô Pro inferior Se torna mais radicais A obrigação da lei Menos um Sério? Você quer diminuir isso? Não, não, não Não, não Não, não 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 Ok Deixa eu vir aqui Eles mandaram diminuir E agora a gente aumenta de novo Ah, outra coisa Ah, sistema de saúde Será que vale a pena Subir? Não vale, né? Colonização É Instituições ali Aude industrial Rendimento de construção de fábrica de químicos Setor industrial Setor militar Hum Carvalho, chumbo, enxofre Ou construção de fábrica de químicos Produção de explosivos Deixa eu olhar uma parada Explosivo não é um problema Tá, acertou em do céu Let's go Caralho, nosso PIB tá explosivo, cara Sétimo no PIB per capita Quarto no PIB mundial É Tá Tá bom o negócio O que não tá bom é essa dívida Essa dívida tá ruim Tinha uma parada? Deixa eu pausar tudo aqui Deixa eu pausar tudo Ainda Estamos Negativos Sinceramente Não sei o que que rolou não, galera Mas Dá uma ideia aqui De que foi Alguma coisa aqui no Na importação Exportação mesmo Uh Minha indústria siderúrgica aqui também Foi Pascucuia, né Tá Deixa eu olhar uma parada aqui Papel Ok Talvez eu esteja fazendo Eletricidade mais Ah Tá Tá Falta Nós fazermos mais Algumas indústrias De motor Faz uma aqui E outra aqui Certo? Certo Porque Nós Estamos começando A ficar negativo nisso E eu nem mudei As paradas Tem que mudar O preço do transporte Diminuiu muito Falta seda Deixa eu fazer isso também Antes que eu esqueça Eu sempre esqueço Seda Faz mais 10 sedas Ali em Valência Deixa eu ver se é 10 Mesmo galera Porque Cada plantação de seda Faz 20 sedas Certo? É Nós Precisamos de quanto? 157 Aqui tá ok Porque a gente vai aumentar É, tá ok Pode fazer essas 10 Ok Uh Ah A galera Resolveu Pagar de novo Galera Resolveu Depositar uma grana Aqui de novo Menos mal Então Menos mal Sinceramente Não sei o que rolou Galera Tá Vamos aqui no mercado Rapidinho Vamos abrir mais umas Rotas comerciais Que a gente tem pontos Burocráticos Cobrando Podemos abrir Por exemplo Pra grão Podemos abrir Pra fertilizante Vamos exportar Fertilizante Exporta aí Exporta aí Exporta aí Exporta aí Ok Que mais Aço Queremos exportar Não Clippers Não A gente não quer exportar Nada disso Aqui tem alguma coisa Pra exportar Nada também Militar A gente tem bala Sobrando Só que deixa eu olhar Uma coisa Se eu já subir Tudo pra cá Subir né Um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá faltando um pouquinho disso aqui Deixa eu ver onde a gente tá produzindo Aqui É o principal lugar de produção disso Papo de armamento De fato a gente tá focando aqui justamente na artilharia Tá vendo? Se vai pra cá Se vai pra cá é mais artilharia ainda Ok, vamos pra cá E aqui nós poderíamos Produzir mais armas leves Eu acho que Poderíamos Pra gastar mais aço O aço tá sobrando mesmo O aço tá sobrando mesmo Bom que a gente compra um pouco mais de aço E faz essa Indústria girar um pouco mais Vamos ver o que tá negativo aqui A pesca tá negativa Mas porque a gente não tá fazendo nada com os peixes Munição tá negativa Mas isso tá desde o início A gente já sabia Siderúrgicas agora estão negativas O que não é dos melhores Químicos estão negativos O do restante é lucrativo Ok Rotas comerciais precisam de comboio Você tá zoando Não é possível Nunca faltou comboio aqui? Não Tá sobrando comboio Tá sobrando comboio Exportando grão pro estates Só que não tá lucrativo Então deixa isso pra lá Aqui nos grãos Vamos aproveitar e fazer isso Vamos aqui nos grãos A gente tem muito grão, tá? Começar a exportar isso Não tem lugar pra exportar Esse é o problema Ok A gente simplesmente não tem lugar Pra exportar isso Brasil Acordo comercial Let's go Então vem comigo Você tem uma obrigação comigo? Meu amigo Meu amigo Ele já tem uma obrigação comigo Não, para Vem fazer parte do meu mercado Aqui é nóis Agora meu mercado Ficou muito maior É muito maior Muito maior A gente quer produzir vinho, né galera? Cara, eu adoraria O problema é que não tem indústria de vinho, né? A indústria de alimento Ela produz vinho? Acho que não Acho que a gente já olhou isso, né? E a gente já sabia que não O mantimento e tal Embalagem a vaca vai produzir mais mantimento Mas eu gasto petróleo A gente não tem petróleo Vai gastar mais peixe também, mas Não rola Isso aqui Isso aqui gasta vidro Pra produzir mais destilado Tá, a gente tá com Superávit de destilado, não tá? Não Tá faltando destilado Uau Então deixa aí mesmo Ok Você disse Vou tirar esses impostos aqui Que a gente tem Só que a distorção foi É, então Socialista operário Acabou de ser criado Eu não entendi o porquê também não Pra ser muito sincero Mas eles Olha isso Foi o que foi Tomacia Como é que tá isso aqui? Infâmia 30 pontos Ah, deixa Vamos Vamos dar uma olhada aqui Na situação desses caras De novo Galera Vô Não Véi do céu Eu não tenho interesse aqui Você tá zoando Ah, véi A França vai fazer Minha zoeira A Grã-Bretanha vai apoiar a França Não tá, né? Ah, véi Caramba, agora eu fiquei triste Agora eu realmente fiquei triste Você tem pacto de defesa Com esses caras Hello there Seja bem-vindo Mora Como é que você tá? Então Jaguar Eu tenho muito aqui Ó Um Cine É Tão Quédinho Defendendo Para a Fe Eu esqueci de marcar isso aqui como zona de interesse, galera. Daí não deu um trigo pra mim quando a França foi fazer essa zoeira, cara. Tá rolando a zoeira aí. Eu vou fazer o quê, né? A Grã-Bretanha, em teoria, apoia ali. Eu não posso entrar. Olha, o que esses negócios fazem, galera? Porque eu já nem lembro mais. Chá, açúcar, café. Tranqueira, aiada. Nada de interessante. O que é? Suca, café, algodão, seda. Nada de interessante também aqui. Vigo, chá, fazenda. Não, nada. Você, eu me lembro que aqui você tem coisa boa. É a tal da borracha, certo? Não é aqui? Fazer essa uma seringueira, tem. Deixa eu só ter certeza que eu olhei certo. Olhei certo. Porque você tem um pouquinho de plantação de seringueira. É muito pouco. Porque não tem nada. E é isso, né? Não, não tem nada. e é bom para band pode se juntar esses caras aqui se juntam também inclusive Portugal e chorar uma parada em Portugal já que você tá fazendo isso eu fosse transformar em fantástico seria caro se fosse custear eu não tenho aqui né a gente produz aqui ele é de ouro enxofre e ferro Diplomaticamente você tem um pacto de defesa com o Siak e com quem com o Lan Fang você é rival de Portugal você tem oito milhões de fantoche e eu e é isso a galera a gente tem que olhar direitinho porque é assim esse cara era o cara que eu queria ele tem muita plantação de seringueira aqui tá vendo tudo bem que o Brasil agora ele faz parte da minha do meu mercado essa união aduaneira que é muito boa para a gente vou pegar uma parada aqui aqui também tem plantação de seringueira tá vendo aqui também ok esse cara aqui é uma boa a gente começar a custear ele vou fazer isso aí Filipinas e o que que esses caras produzem também tem seringueira aqui muito pouco o cara se atacar era exatamente esse cara aqui adoraria transformar esse cara em fantoche seria assim maravilhoso o que que você produz aqui um monte de tranqueira se eu quisesse o que libertar a súdita deixa eu só ter certeza de uma coisa diplomaticamente isso aqui é pelo que panorama subjulgar filho da mãe ele realmente veio para subjulgar não tem nada que a gente possa fazer galera vou ser muito sincero tem pacto com Kutai e com quem Lampang o que que Kutai aqui produz os caras chegaram primeiro que eu essa é a grande verdade I don't know não sei se eu quero isso aqui mais para ser muito sincero valeria a pena atacar só para pegar um War Reparations aqui do Kutai ah pera aqui eu não tenho interesse então não sei diplomaticamente vou ser aliado com quem qual é o salvador ok tem pacto de defesa com Guatemala trabalhando em relação com a Prússia e com a Rússia ok será que tem algum outro lugar que tem seringueira galera opa baleira aqui ok isso me interessa isso me interessa plantação de seringueira quanto? 8 já alguma coisa tá vamos lá então deixa eu declarar interesses vou tirar esse interesse aqui isso aqui não me interessa mais e sinceramente a gente vai colocar interesse aqui vamos deixar eu olhar a Venezuela também a Venezuela tem umas paradinhas interessantes aqui vamos ver carro de pesca algodão mina de ferro seringueira 0 de 4 não é muita coisa tá colômbia carvão mina de ferro colômbia também não tem muita coisa seringueira um pouquinho aqui o melhor cara definitivamente é a Bolívia né